Hoje é 16 de dezembro e desde a nossa última imagem já transcorreu mais de 60 dias e nós estamos nesta tarde de domingo fazendo novas imagens. Nós já estamos quase no final da primavera, mas nós podemos ver ainda muitas flores aqui em Brasília. Nós estamos aqui na área central, próximo à torre de televisão e nós vamos mostrar dentro de alguns minutos. Aqui nós vimos ao fundo alguns prédios no início da Asa Norte e ali aquele conjunto de prédios conhecido como Venâncio 3000. É um centro comercial aqui na Asa Norte de Brasília. Mais para a direita nós vimos mais prédios e o eixo monumental que divide Brasília em duas partes, na Asa Sul e na Asa Norte. Na nossa esquerda está a Asa Norte. E à direita da pista está a Asa Sul. Aqui nós vemos o estádio Mané Garrincha aqui no centro de Brasília. Brasília. E ali o ginásio de esportes Nilson Nels. O centro de convenções, onde foram apuradas as eleições para presidente da República. O comitê político que hoje foi exercido às atividades do deputado federal Paulo Otávio, foi o mesmo onde Fernando Collor de Melo centralizou suas operações aqui em Brasília. Aos sábados e domingos nós temos aqui em Brasília uma grande feira ao ar livre aqui no Pera Torre de Televisão, que é essa que você está vendo aí agora. Essa feira é onde são realizadas o comércio de obras de artesanato. E ali está a torre de televisão que nós mostramos agora. Ela é bastante alta. E nesta tarde ela se encontra fechada para o público, porque estão realizando algumas obras ao pé dessa torre. O fundo está o centro comercial de Brasília. Ali uma fonte de água luminosa que não está funcionando no momento. Lá no fundo você vê o Congresso Nacional. ele é visto de diversos lugares, de diversos locais aqui em Brasília. Aqui nós vemos novamente imagens dessa praça onde fica a Torre de Televisão. E lá está ela. Esses prédios que nós avistamos agora eles já fazem parte da área sul de Brasília. ali são prédios do setor hoteleiro. ali está a placa. E aqui está o pezinho de IP amarelo plantado aqui por Dona Sara Kubitschek. Aqui nós vemos um grande pássaro aqui na praça. Ele voou. Nós vemos aí ao fundo a Torre de Televisão. Este belo monumento foi armado aqui neste local há poucos dias. E faz parte da campanha que a LBA vem desenvolvendo para arrecadar doações para a LBA. Ali nós vemos à direita um grande presente embrulhado que simboliza as doações. vemos ao centro um monumento. E à esquerda esta placa que fala sobre a campanha. Daqui nós temos nova visão da Torre de Televisão. E nós estamos agora próximos ao monumento a Juscelino Kubitschek. . . . A CIDADE NOVA Agora nós vamos mostrar o monumento erguido em homenagem a Juscelino Kubitschek. Ali estão os mastros com as bandeiras. E aqui está o monumento ao maior estadista que o Brasil já teve, o presidente Juscelino Kubitschek. E aqui está o palácio. O palácio do governo e o palácio da justiça. E estas árvores que vocês estão vendo agora formam uma grande floresta aqui nesta área. E ela é constituída simplesmente e unicamente de mangueiras. A única planta que tem nesta área plantada são mangueiras. E aqui está também este teatro erguido aqui na praça, lá ao fundo do palácio do governo do Distrito Federal. E aí 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 E aí